Música Falta 18 segundos Bora ver, bora ver, bora ver Cadê os comentários? Quero comentar Como eu faço com o comentário aqui, cara? Pensando no celular Ah não, não tem jeito agora Vamos ver esse trem Bom dia, galera Agora a gente tá saindo aqui de Londrina Tramando tudo nas motos, arrumando aqui a bagagem Pra sair de Londrina E ir direto pra Jundiaí Londrina pra Jundiaí Olha a noite, que bonitinho Viva a Jundiaí E aí Me dá pra jundia Jundiaí A gente nunca almoçava, velho Olha, lotada de bagagem, olha lá gente, o Alfredo O baú estava tudo caindo, meu Deus Olha o pessoal pulando, eu lembro disso O cara estava muito legal Bom galera, acabei de chegar aqui no Maldenport, estou aqui com a Kel já 18 dias de viagem Nessa hora eu tinha ido para outro lugar O dia vai ficar aqui e depois vai mais tarde lá para a Poços E aí sim eu termino a viagem No dia seguinte O cara estava no meio da estrada fazendo isso É uma superação para mim terminar essa viagem Mais do que a anterior Não foi fácil Não foi brincadeira Sabe, teve muito momento bacana, mas teve muito momento perdido É, foi bem difícil E eu só queria agradecer a todo mundo que acompanhou, todo mundo que apoiou E se embora, velho Que essa é só a primeira de muitos que virão 5 mil agora é fichinha Meu pai que diga de 5 mil Dá uma putada Opa, corta isso ai Juhuuu Que beleza Chegou Achorra do latinho Que beleza Oh, beleza Graças a Deus, cheguei inteiro A moto dentro Eu tinha batido a moto, para quem não viu Está ai nos vídeos ai E ai todo mundo chorou Eu chorei, o pai chorou A minha mãe chorou Oh Deus, muito obrigada Sacanagem Mas só deu uma pena Aguenta o coração, porque vai ter mais hein Essa é só a primeira Né, Leozinho Mais perto Mais perto Escutou né, meu pai Mais perto Mais Mal saber ele que eu estou planejando Eu estou planejando Essa coisa ai Mas Joy, você está partindo a Serra do Rio É né, Joy Me ajuda ai né, filha Ai tu vai Por muito custo a gente conseguiu começar ela ai É, a Joy foi Ela disse pra você Pera, velho Eles precisam dar uma máquina E eu brava com meu pai, velho Gente, não pode Não pode, tá gente Não faça isso em casa Não, não, não Deixa que eu mero Deixa que eu mero Tem jeito Pronto Meu amor É, essa moto ralou, viu Chegando Inteira, graças a Deus Agora eu já tomo banho Natural Não lembro disso Beleza Tava começando a chover na hora que eu cheguei, cara Tipo, dei uma sorte pro caramba É É Pesado 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 Explicação Pesado 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 Obrigada mesmo De verdade Coração Final do ano tá aí Ah, é verdade Família do Seco Maravilhosa Tudo de bom Sério Tá tudo aqui no meu Instagram Lá nos destaques Vou deixar tudo lá em ordem 1, 2, 3, 4 e por aí vai E muito obrigado aí a Gi O Seco Melo A Joy Foi uma viagem incrível A Kel também que acabou hospedando a gente A Kel fez partes, né? Porque ela ouviu minha choradeira na viagem inteira São Chuí O fim do Brasil Chega ao fim E até a próxima viagem, galera Valeu, falou Não, valeu, falou caramba Aqui acabou o vídeo Mas eu não acabei esse vídeo Desculpa a bagunça aí atrás O cenário e tudo mais Mas é o jeito que deu pra gravar Enfim Eu só tenho que agradecer, cara Essa viagem e a experiência que eu tive E como eu voltei dessa viagem Eu voltei outra pessoa Eu tô muito mais tranquila Muito mais tolerante Muito mais paciente Com tudo, 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 tudo mesmo Então, assim, cara Eu só tenho a agradecer A essa viagem A os meninos A todo mundo que apoiou A todo mundo que... Pera que eu vou cortar É... Um pouquinho mais recomposta Só tenho a agradecer A todo mundo que apoiou a gente Nessa viagem A todo mundo nos stories Que tá no direct Que tava mandando mensagem Que ajudou os seguidores E tudo A família também, né Que tipo, meu Sem a nossa família A gente não é nada As marcas também Que apoiaram a gente Tipo, a cada desconhecido Que a gente encontrava Ai, desculpa de novo A cada desconhecido Que a gente encontrava É... Nessa viagem Que ajudava a gente, cara Que dava tipo um sorriso Um bom dia, cara Eu não me esqueço Eu nunca vou me esquecer Do dia Que... Depois que a gente voltou Pera aí Bom, a gente voltando No churinho No mesmo dia A gente chegou na Pelotas Debaixo de chuva Tudo encharcado A gente não sabia Como que tava as coisas Dentro da mala e tal É... A gente chegou no hostel Lá em Pelotas E eu não me esqueço Da Marta Do hostel Eu não me lembro O nome do hostel Mas eu lembro da Marta Acho que é uma das donas Do hostel Ela tipo, chegando A gente chegando Tudo cansado Tudo molhado Sopado Puto E ela chegou E tipo, aquele sorriso Maravilhoso, velho Tipo, seja bem-vinda Sejam bem-vindos Cara, isso foi impagável Isso foi tipo uma coisa Que vai ficar pra sempre Na minha memória, sabe? Tudo aquilo Que eu tinha passado no dia Sumiu Evaporou E aquele sorriso Aquele bem-vindo, cara Transformou A viagem O meu dia E até a minha vida Se eu posso falar Que um dia tão simples, cara Me fez ser Me pensar em outras Sabe? O que realmente é É... É válido na vida da gente É... O que eu deixo, velho De mensagem Dessa viagem É que, cara Na boa Se você tem um sonho Acredita nele Trabalha Planeja E vai Primeiro passo Planejamento Cara, eu tô Planejando já A viagem do próximo ano Daqui realmente A 12 meses Vou dar um spoiler Possivelmente A gente vai terminar ela No capital Moto Wic Do ano que vem Então já Pensa aí Mais ou menos Onde que deve ser Essa viagem Enfim Planejamento, cara Tipo, daqui um ano Eu já tô planejando E mesmo que não seja Daqui um ano Eu tô planejando Já a minha viagem Pra Europa, cara Sabe? De moto Eu vou pilotar Na Europa de moto Porque é meu sonho Pilotar lá de moto É... Ops Meu sonho é viajar Ir lá E pilotar Entendeu? Então, cara Planeja Se você tem um sonho Se você tem... Não falam nem de moto só Se você tem um sonho Na vida de vocês De trabalho De viagem De família Que seja Qualquer sonho, cara Planeja Tudo Sabe? Tenta planejar Tenta se organizar Que tudo você consegue Tá? Mais ou menos Esse recado Que eu quero dar Desculpa aí Os olhos marejados Da cara vermelha Enfim É que realmente Tipo assim É... O vídeo Foi até meio que curto Mas... É... O significado Dessa expedição De toda a série É muito maior do que isso Entendeu? Se você tiver alguma dúvida Quiser... É... Saber algo Alguma coisa Como eu fiz todo o planejamento Da... O chui junto com os meninos Mas praticamente Eu era agência de viagens Se você tiver alguma dúvida Quiser alguma dica Me chama aí... Né... Nos comentários Ou me chama lá no Instagram Gisele Favro ADV Não é... Advogada É a dona da verdade Agência de viagem ADVENTRE Beleza? Então se você gostou desse vídeo Deixe seu like Se você não é inscrito Já se inscreve Para acompanhar os próximos vídeos Tá chegando material novo Para mim aí Para gravar Então eu acredito Que eu consiga fazer Um conteúdo melhor Para vocês agora Tá? Mas é isso aí gente Muito obrigada Por tudo Muito obrigada Por todo apoio Que vocês têm dado para nós De verdade Eu e a Gisa E o Rafa Com certeza agradecemos Tá bom? Beijo E até o próximo vídeo